aqui pessoal aqui é o próximo a fazenda dos queimados aqui ó na estrada vicinal que vai diretamente que dá acesso ao bairro da casal pessoal aqui próximo a joaquim gomes aqui já l 205 que vai diretamente para usina a grisa E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom dia, gente. 11 de março de 2024. Pessoal, respondendo aqui um inscrito do canal, João Rosa. Então, voltamos aqui para a gente atualizar, pessoal, sobre essa obra da terraplanagem, da alça viária, da BR-101 até a L-205, a usina grisa Joaquim Gomes Alagoas. Está todo vapor, viu? E hoje a atualização é começando aqui pelo nosso amigo, grande profissional, operador, nosso amigo Tony aqui na PC. O cara é estourado. Mandando salve aí para nosso amigo Tony. E a atualização aqui em tempo real, pessoal. Aqui é a obra por onde vai passar, gente, a alça viária. Olha só o avanço. Não parou, não. A obra aqui continua avançando, pessoal. Estamos aqui atualizando em tempo real. Estou aqui no local exato onde está acontecendo a escavação e onde está saindo o bairro para o aterro da estrada, pessoal, aqui, ó. Está aí o nosso amigo Tony na área. O cara é bairro. O cara é estourado na PC. E agora está com um APC monstro aí, ó. É carregamento, gente. É aterro. Aqui é pista da alça viária da BR-101, pessoal, aqui, ó. Uma obra do governo federal em parceria com o governo do estado de Alagoas. Estou aqui na parte alta, por trás do bairro da Casal. Ali já está as quatro colunas por onde vai passar a ponte. Observamos aqui nas imagens. Então, pessoal, aqui a obra está toda vapor. em atualização aqui em tempo real. 11 de março de 2024. Hoje é segunda-feira, pessoal. Aqui o vídeo aqui não é reprise, não. Aqui a informação é em tempo real. Estamos aqui, ó. Dia lindo, muito solarado. E registrando aqui o carregamento... das caçambas... Manda um salve para o nosso... seguidor João Rosa, da cidade de Joaquim Gomes Alagoas, que pediu aqui para dar uma repassada, uma atualizada aqui hoje. Aqui, pessoal, é informação com credibilidade, viu? Aqui é em tempo real. Observamos aí, ó. A famosa retroescavadeira. Essa é a PC. Essa é potente, viu? Essa aí é potente. Então, é isso aí, pessoal. Essas são as notícias de hoje atualizadas. Se quiser mais informações... para não perder o canal, se inscreva. Não paga nada. Compartilhe, comente aí. Porque aqui trabalha com a verdade, viu? Aqui é com credibilidade. Sendei mais uma caçamba aí de barro. Vai diretamente para o aterro. No local preciso. E vamos estar aqui sempre, pessoal, acompanhando de perto, viu? Sempre aqui acompanhando de perto essa obra. Do governo federal em parceria com o governo do estado de Alagoas. Essa é a nossa reportagem de hoje. Estamos juntos e misturados. Via linda e solarado. E é isso aí, pessoal. Chama na botecúria, viu? Aqui é credibilidade. Aqui não tem blá, 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 não. Nem mimimi. A concha aí é grande, viu? Aí é a famosa PC. A concha aí é grande, viu? Tchau, tchau. 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 tem força essa é a famosa PC pessoal essa colcha aí ela pega dois metros de terra estourado aí a chefia na área e aí e aí e aí e aí e aí Já vai saindo nosso amigo Elias Da caçamba Aí é vapor pessoal Carregamento aqui Tá no 12 A obra aqui tá todo vapor Aqui não para ninguém Aí é corrida há quanto tempo Aproveitando aí o dia ensolarado E a firma aí tá Tá todo vapor É a famosa PC Essa é a famosa Mori Barretos Aí sabe Aí entende É a famosa Mori Barretos